Fala criativo, tudo beleza? Tudo certo? Meu nome é Rafael Costa, sou designer gráfico e estou de volta aqui com mais um vídeo do Clube do Design. Olha só, nesse vídeo eu quero te mostrar algumas dicas que vão te ajudar a configurar a sua caneta e sua mesa digitalizadora para que você possa fazer uma vetorização como se estivesse desenhando, utilizando também os brushes do Illustrator. Eu já falei bastante aqui sobre vetorização, mas geralmente quando eu mostro o meu processo de vetorização é voltado para o Lettering e eu mostro principalmente a ferramenta caneta, utilizando curvas de Bezier, que é a ferramenta que eu acredito que é a mais prática quando se trata de letras. Quando se trata de Lettering, você precisa de um pouco mais de precisão, então essa ferramenta é bem mais apropriada. Já para desenho, para desenho de personagens, de ícones e alguns desenhos mais livres em que o traçado pode ser um pouco mais irregular, fica até mais bonito, aí eu recomendo um outro modo de vetorização e esse é uma maneira bem atraente, bem fácil também de você fazer a vetorização de um desenho de personagem, por exemplo. Para fazer isso, você vai precisar configurar a ferramenta Brush, para poder utilizar algumas propriedades da caneta e da mesa digitalizadora e é isso que eu quero te mostrar agora. Bom, eu já tenho um arquivo novo aqui no Illustrator, no Illustrator eu estou usando a versão Creative Cloud 2019, a minha mesa digitalizadora é da Wacom, modelo Intuos, e já criei um arquivo novo aqui, já coloquei a mini sketch, o desenho que eu vou utilizar como base já está aqui em uma das camadas, essa camada bem aqui, eu já coloquei ele com uma opacidade menor, de 15%, e já bloqueei a camada também, para eu não correr o risco de deslocar ela sem querer. Vou selecionar a próxima camada, que é onde vai ficar as minhas linhas de vetor, os meus brushes, e aí agora eu vou começar a configuração e vou te explicar um pouco o que é cada uma delas e o benefício que vai te trazer para o teu desenho. Você vai ver que com esse método você vai conseguir desenhar, contornar a sua sketch como se você estivesse desenhando à mão mesmo, tá bom? Então eu vou dar um zoom aqui para aproximar um pouco do rosto do meu desenho. Mais um pouco. Certo, com isso eu vou selecionar a ferramenta brush, vou utilizar o atalho no teclado que é a letra B, certo? Já está aqui o meu brush. Eu vou então selecionar aqui esse primeiro modelo de brush aqui, eu tenho aqui a janela pincéis, que vai me mostrar quais são os modelos que eu tenho configurado aqui no meu Illustrator até esse momento. Nesse caso a gente vai pegar um qualquer e vai configurar ele de acordo com a maneira que a gente precisa e que a gente quer para esse projeto, tá bom? Vou pegar aqui logo o primeiro, vou dar dois cliques nele. Vai abrir essa segunda janela aqui. Nessa janela eu vou poder primeiro nomear o meu brush, caso eu queira depois utilizar ele novamente, ele já está nomeado. Então eu vou colocar aqui um nome ilustrativo de brush para desenho. Aqui ele vai te dar uma prévia do que você está editando, como está ficando o brush que você está criando. Aqui em ângulo eu vou colocar 100 graus. Aqui em arredondamento eu vou deixar em 100%. E no tamanho eu vou deixar em 2pt. Ao lado aqui de tamanho eu vou ter esse menu aqui, lateral. Eu vou abrir ele, vou expandir ele e vou clicar em pressão. Assim ele vai utilizar a pressão da própria caneta. E aqui em variação eu vou colocar em dois pontos. Com isso eu clico aqui em OK. E o meu pincel agora está configurado. Muito bem, com isso agora eu já posso fazer a minha vetorização utilizando a pressão da minha caneta e o brush. Então eu vou começar aqui para você ver qual é o resultado que a gente obteve com essa configuração inicial. Então eu vou contornar aqui os traços do meu desenho. E obviamente que o Illustrator, utilizando as configurações que eu fiz, ele vai automaticamente ajustando o meu traçado para ficar mais harmônico, mais homogêneo. E você percebe que tem uma variação aqui na espessura da linha porque eu fui aplicando variação de pressão na mesa. Eu vou voltar aqui que é para você poder ver como funciona um pouco essa questão da variação da pressão. Está vendo? Então eu tenho aqui uma linha um pouco mais grossa. Posso tentar uma linha um pouco mais fina. Tudo isso vai depender da pressão que eu aplico na caneta. E o Illustrator automaticamente vai fazendo as correções. Então com isso você percebe que já fica bem mais prático eu fazer a vetorização dessa forma. Eu não preciso criar uma curva de Bezier aqui. Até porque os traços são muito irregulares. Para fazer isso aqui no Bezier, não que seria mais difícil, mas seria um trabalho um pouco desnecessário e um pouco mais cansativo. Assim eu consigo manter essa certa irregularidade que tem no traço sem perder muito tempo. Que é o que aconteceria se eu utilizasse as curvas de Bezier. Agora a gente vai ver mais uma parte aqui da configuração que vai te ajudar em algo bem importante. Eu vou apagar esses traços que eu já fiz até agora. Vou selecionar a ferramenta Brush de novo. Você vê que eu estou com ela selecionada. E com ela selecionada eu vou clicar no Enter. Vai abrir essa segunda janela aqui de configuração. E aqui eu tenho mais algumas coisinhas que eu posso fazer. Primeiro eu vou aumentar esse nível aqui de fidelidade. Para que? Para que quando eu fizer o meu traçado, o Illustrator possa suavizar ele ao máximo. Para deixar a linha bem harmoniosa. E corrigindo algumas imperfeições que o meu traçado possa ter. Se eu colocar aqui para o lado de preciso, ele vai colocar o mais próximo ali do que eu estou traçando na mesa. Mas como o ideal é que a linha seja mais harmônica e a nossa mão não pegue às vezes toda essa habilidade, toda essa precisão de traçado. O ideal é que ele faça essas correções. Então, joga e aumenta um pouco mais esse nível de fidelidade para a suavização. Outra coisa importante aqui é que você selecione essa caixinha aqui, onde está escrito manter selecionado. Com isso daqui selecionado, você vai poder fazer um traçado contínuo quando você estiver fazendo seus traços ali sobre o desenho e quiser corrigir uma linha. Eu vou te mostrar como isso funciona na prática. Eu vou selecionar aqui a caixinha de manter selecionado. Vou clicar em OK e agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer isso aqui, olha. Eu traço uma parte da linha e daí eu venho traçando como se eu estivesse desenhando. O Illustrator automaticamente vai fazendo as correções e vai ajustando aquela linha com o que eu estou traçando e com o que eu já tracei. Está vendo que se eu passo e erro aqui alguma coisa, eu posso voltar e ir corrigindo, tá bom? Para fazer isso dessa forma assim, contínua, você tem que manter aquela caixinha selecionada. Caso contrário, você teria que fazer um outro processo que é o seguinte, olha. Eu vou dar aqui em Enter de novo, vou desmarcar a caixinha e vou clicar em OK. Para fazer isso daí, o certo é dessa forma. Vou selecionar o Brush, vou fazer aqui um traçado, olha. E daí eu já não consigo fazer como eu estava lá, olha, está vendo? Eu já não consigo emendar uma linha na outra. Você vê que não está contínua. Ela tem umas emendas. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu clico no Ctrl, eu seleciono o Ctrl, seleciono a linha e agora sim, quando eu largar, eu posso continuar. Só que ela faz isso aqui apenas uma vez, olha. Eu venho, ajusto, ela corrige e pronto. Eu não consigo fazer de novo, tá? Vou voltar. Para fazer de forma contínua, eu tenho que de novo selecionar o Ctrl, segurar o Ctrl, selecionar a linha e vir aqui ajustar o traçado. Então, para não ficar fazendo isso aqui toda hora, você vai logo lá, clica no Enter, seleciona essa caixinha de manter selecionado, clique em OK. E ele vai interpretar como se o Ctrl sempre estivesse sendo selecionado ali no uso da ferramenta Brush, tá? Então, com isso, fica mais fácil de você fazer o traçado dessa forma, tá? Então, eu venho traçando. E o Illustrator vai corrigindo. Lembrando sempre de quando você for fazer essa interrupção aqui, por exemplo, terminei de traçar essa linha. Eu não posso começar a partir daqui, ó. Porque senão ele vai interpretar que eu estou corrigindo essa linha, tá vendo? Ó, eu não posso. Vou voltar aqui, ó. Eu tenho que vir daqui para cá. Porque aí ele vai entender que eu estou começando uma nova linha. Tá vendo? Porque a linha, sempre você vai, para corrigir ela, você precisa sempre estar tocando nela e aí fazendo a correção, certo? Aqui, como está muito perto, o Illustrator acaba entendendo que isso aqui é a correção dela. Então, eu vou jogar ela mais para cá. Ainda sendo, está entendendo dessa forma, tá? Mas eu posso fazer uma outra linha daqui, ó. E aí eu vou ajustando. Corrigindo uma com a outra. Posso ajustar a pressão também, se eu achar que está muito... Muito grosso. Certo? Então, dessa forma, eu consigo fazer a minha vetorização de forma contínua, utilizando os brushes do Illustrator, tá? Aí eu posso fazer algumas... eu posso editar aqui o meu... o pincel para que ele fique de um traçado diferente, tá? Isso aí vai ir de acordo agora com a sua criatividade, tá? Nesse primeiro momento, o que eu quero te mostrar mais é essa configuração e te mostrar que é dessa forma que você pode vetorizar o seu desenho de uma maneira um pouco mais prática, sem utilizar as curvas de Bezier, que no meu ponto de vista são mais adequadas quando você utiliza para vetorização de letre, tá bom? Muito bem, criativo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa dica. E se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar e de deixar o seu comentário, tá? É através dele que eu vou saber que vocês estão gostando, que vocês querem mais conteúdo semelhante a esse, com dicas sobre vetorização, mostrando processos de vetorização para que vocês continuem aprendendo a vetorizar os seus trabalhos de maneira profissional. Beleza? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.